O objetivo dessa etapa é responder à pergunta sobre como o novo arranjo institucional acessará e incorporará na governança climática local as evidências e incertezas produzidas por centros técnicos e científicos sobre as mudanças do clima e os riscos associados para o município. Esse é o momento em que quem atua avalia o quanto conhecimento científico está disponível para o município e traduzido para quem toma as decisões. O objetivo dessa etapa é responder à pergunta sobre como o município tem experimentado e gerido conhecimentos sobre impactos devidos a eventos extremos associados à variabilidade climática atual, considerando vulnerabilidades à exposição, capacidades naturais, físicas, de infraestrutura, institucionais, políticas e financeiras de resposta, além de dilemas e gargalos. Esse é o momento em que, partindo dos próprios acúmulos do conhecimento local, quem atua avalia a capacidade instalada no município quanto à gestão de conhecimento sobre a variabilidade climática. É um momento também em que quem atua deve avaliar políticas públicas locais e setoriais, considerando o quanto convergem ou divergem para o enfrentamento dos desafios do clima na atualidade, e identificar e avaliar políticas existentes com potencial adaptativo e interfaces com estratégias de adaptação. Nesse momento, o objetivo é analisar a política, estratégia ou plano de adaptação do município ou a sua necessidade, caso ainda não possua. Políticas de adaptação buscam um desenvolvimento local resiliente ao clima, consideram os múltiplos riscos associados à crise climática e estabelecem estratégias e planos de curto e longo prazo. Também reconhecem oportunidades para sua implementação, além do envolvimento de múltiplos atores e partes interessadas. O objetivo dessa etapa é analisar a política, estratégia ou plano de mitigação do município. Esse é o momento de fazer perguntas sobre como a política, estratégia ou plano de mitigação está buscando reduzir as emissões de gases de efeito estufa, descarbonizar principais fontes, ampliar ou restaurar sumidouros e evitar carbonização desnecessária. Esse é o momento em que quem atua localmente soma esforços a quem atua globalmente na luta para estabilizar o aumento da temperatura global, estabilizando a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera com esforços para reduzir as emissões, como não carbonizar desnecessariamente, por exemplo. E com a criação de sumidouros, que ajudam a descarbonizar com o plantio de árvores, o que potencializa a capacidade de processos naturais para remover o carbono da atmosfera. As ações de mitigação possuem estreita sinergia com políticas setoriais locais, como gestão de resíduos, mobilidade, processos industriais, meio ambiente e muitas vezes dependem de quem atua para alcançar seus objetivos. Nessa etapa, o objetivo é analisar as interfaces entre os quatro campos levantados até agora e tomar decisões identificando sinergias entre eles, justamente para incrementar suas ações. Quem atua, além de setores, recursos e instrumentos presentes no município, operam na interface desses campos e às vezes até se sobrepõem. Esse é um momento de grande reflexão. Portanto, as tarefas para você aqui são 1. Identificar atores, arranjos institucionais, recursos humanos, recursos físicos e recursos financeiros em cada uma das quatro interfaces entre os campos já analisados. 2. Analisar como hoje, nessas interfaces, tem-se dado o processo de tomada de decisão entre os atores. E 3. Avaliar e decidir sobre a possibilidade ou necessidade de criação de novos arranjos, ainda que informais, que possam ser organizados como forças-tarefas ou grupos de trabalho entre cada um dos quatro campos. Nessa etapa, a ideia é avaliar a possibilidade do novo arranjo institucional contar com ferramentas que o auxiliarão na coordenação, orquestração, integração e supervisão das frentes de ação climática do município. Por funcionarem como nós centrais, dedutíveis da interação dinâmica construída com esse novo arranjo, essas ferramentas, que podem vir a ser formais ou informais, são bastante úteis para implementar estratégias de comunicação e transparência, produzindo e canalizando informações e conhecimentos, facilitar a orquestração e integração entre os objetivos climáticos, de desenvolvimento, sustentabilidade e resiliência local, olhando ao mesmo tempo para o curto e longo prazo, facilitar e estabelecer conexões entre os processos em andamento e simplificar a coordenação entre ações de múltiplos atores, visualizar a implementação e o cumprimento das metas e motivar a ação. Nessa etapa, a ideia é avaliar a possibilidade de implantação e implementação real do novo arranjo, a partir da análise da capacidade institucional adaptativa do município. Também é o momento de questionar sobre como o arranjo será coordenado, implementado e mantido, quem estará à sua frente e com quais apoios institucionais contarão para o trabalho. Também é o momento de definir como e quando o arranjo será avaliado, isto é, definir indicadores iniciais de avaliação e o momento de verificação, para responder se o novo arranjo de fato contribuirá para o avanço da governança climática local e, em particular, para o avanço da adaptação às mudanças do clima. Este é o momento de concluir e avaliar a visão geral do novo arranjo institucional construído. É a hora de indicar as principais forças locais em cada um dos campos e suas interfaces, e também definir os próximos passos. Uma sugestão é agendar a primeira reunião dos múltiplos atores envolvidos, aquela que planejará os primeiros passos. É o momento para nomear o novo arranjo, além de identificar os nomes e contatos de quem está envolvido no desenho do arranjo e na sua implementação.